Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3221 6060. Um dos nossos carismas é a interseção. Então ligue, 0 operadora 41 3221 6060. Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste lugar sagrado do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no a casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No terço das Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santas Chaves, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chaves, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. de vossa santa chave, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa nos dispomos a rezar o terceiro mistério do terço das Santas Chagas pelos doentes com os doentes nesta terça-feira e no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha que quer dizer lugar do crânio deram-lhe de beber vinho misturado com mirra mas ele não aceitou depois de terem crucificado repartiram as suas vestes tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um filhos queridos estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido desde a sua intenção nesse terceiro mistério nós iremos rezar pelos desempregados por aqueles que estão nos acompanhando agora por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações nas Santas Chagas por São José Providenciai rezemos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas pelos méritos de vossas Santas Chagas na presença de Jesus Eucarístico o Senhor das Santas Chagas somos chamados a rezar o quarto mistério do terço das Santas Chagas contemplando Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz era quase a hora sexta em toda a terra houve trevas até a hora nona escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio Jesus deu então um forte grito e disse Pai em tuas mãos entrega o meu espírito e dizendo isso expirou queridos filhos e filhas nesta terça-feira coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas liberte o Senhor que nada atente contra a vida rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida rezemos nesta intenção eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. Contemplemos no quinto mistério do terço das Santas Chagas, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado, contemplando Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças, todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves E juntos, você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte Deus Santo, Deus Imortal Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte Deus Santo, Deus Forte Deus Santo, Deus Forte Deus Santo, Deus Forte Amém Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Nós concluímos agora o terço das santas chagas Que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes como fazemos toda terça-feira Lembro Que se você receber uma graça de nosso Senhor Nas suas santas chagas Testemunho Testemunho 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Você do dígito 2 pode deixar o seu testemunho Neste mesmo número você se torna associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes Também nós temos disponível no site um lugar onde você pode contar os testemunhos das santas chagas de Jesus Graça recebida tem que ser graça testemunhada Fiquemos nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Contemplando o Senhor presença real em Eucaristia Todos os dias De segunda a segunda De domingo a domingo Rezando o terço das santas chagas com você Música 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 Queridos filhos e filhas, devotos das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos agora com o terceiro dia da novena. E eu pergunto, qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção. Só mude de intenção quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Nesta intenção, vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe que Deus vai se manifestando. Por isso, que tal você partilhar conosco o seu testemunho? Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Eu quero aqui, nesta novena, soltar a sua graça. Escute esta no terceiro dia. Em 2014, eu cheguei aqui no Santuário Guadalupe, que já haviam me convidado para vir aqui, mas eu não tinha esse contato com Deus, que as pessoas viam, eu não acreditava. Ouvia falar, mas não acreditava. Tinha alcoolismo dentro de casa, com muitas agressões, e eu presenciava tudo isso. Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui me revoltando contra Deus e contra essa coisa que chamavam de família. porque, para mim, não existia. E aí, me convidaram, de tanta insistência, foi na festa da misericórdia. De tanta insistência, eu acabei vindo. E aí, quando eu chego aqui, que eu vejo essa multidão de pessoas, em busca de cura, em busca de tantas outras coisas tão maiores do que eu achava, eu pensei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Era impossível tanta gente junta, em busca do nada. E aí, eu entrei na igreja, e aí, quando deu três horas, que é a hora da misericórdia, o Padre Reginaldo entrou, falou para pedir algo que fosse para mim, no caso, para a pessoa que estava ali. Que não era um egoísmo, mas naquele momento, você podia pedir para você mesmo. Então, aí, eu peguei e pensei, bom, onde que é a minha dor é a família, então, é ali que eu vou pedir. Aí, eu pedi que, se fosse possível, eu queria ter a minha família, eu queria ter a família sagrada. E aí, depois dali, segui minha vida, e conheci meu, aí passou, conheci meu marido em agosto, que hoje é meu marido. Conheci ele no trabalho, e ele me mostrou que existia, sim, a família sagrada. Hoje, a gente tem a nossa família, a gente vive aqui, a gente vive para Deus, a gente vive agradecendo, a gente vive em todos os eventos que tem aqui, a gente está. Quem tem essa estrutura é indiferente, mas quem não teve, como eu, que é uma família totalmente distorcida daquilo que é o certo, aí dói. Então, eu queria que as pessoas acreditassem na família e não desistissem. Evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos, a obra evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de Jesus Cristo a todos. Por isso, veja sobre a obra evangelizar. Um instrumento de evangelização na palma da mão. Baixe o aplicativo no seu celular. É o aplicativo da obra evangelizar, com você onde você estiver. A obra evangelizar, ela foi uma das pioneiras a dançar. Quando eu não estou aqui na rádio, não estou na TV, eu acompanho, meu filho, você pensa que não. Você também pode fazer doações, pedidos de oração e falar com a nossa equipe. Baixe o aplicativo, é gratuito. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, terminamos o terceiro dia da novena, mas a novena não terminou. Por isso, amanhã eu espero você. Essa novena que nunca termina. Porque as necessidades são muitas. Espero você e aqueles que você convidar amanhã, na novena perpétua das Santas Chagas. Amém.